Bom pessoal, na aula passada a gente fez a aula de scan, eu expliquei sobre o bloqueio, o controle de segurança que existe nesse ambiente e também contei um case que a gente já teve e basicamente o que a gente tem que fazer aqui, no caso eu já troquei meu endereço de IP então agora se eu voltar a acessar aqui www.grupobusinesscorp.com a página já abre novamente porque eu estou com outro endereço de IP e se a gente testar aqui também a outra aplicação que seria blog, é um nome sugestivo também que é uma aplicação web nesse caso aqui em específico ficou o nome sugestivo, no caso blog só pode ser web então nesse momento você pode estar falando, mas poderia ter pulado a fase de escaneamento porque os dois aqui eu já saberia que seria web, mas na verdade nem sempre é assim, você não pode pular a fase de escaneamento você tem que passar por ela, até para você identificar se existe algum tipo de controle lá e porque muitas vezes o nome não vai ser isso, muitas vezes usam-se nomes gregos, nomes de pessoas, nomes de qualquer outra coisa qualquer outro tipo de nome, dev, sup, alguma coisa desse, de acordo com a organização, com a empresa e você não vai ter ideia alguma do que seja aquilo, se aquilo é uma aplicação se tem uma aplicação rodando naquele subdomínio ou naquele endereço de IP que você identificou então é por isso que você tem que fazer essa fase de escaneamento até mesmo para você depois ter um cuidado maior se você for dropado e identificar que existe algum bloqueio lá porque quando é black box você não sabe se você vai ter um bloqueio ou não, como a gente mostrou então nesse caso aqui, a gente descobriu os dois então ao acessar o www, a gente tem o site que a gente já conhecia e agora a gente descobriu um segundo aqui, que é blog.grupo.businesscorp que ao acessar ele dá essa mensagem aqui, blog desativado no momento e aí você pode falar, putz, não consegui nada com isso, não me levou a lugar nenhum esse outro endereço de IP mas calma, vamos fazer então agora um reconhecimento web tentar descobrir mais informações sobre essas duas aplicações será que a gente consegue descobrir diretórios, será que a gente consegue descobrir alguma outra coisa rodando nessas aplicações então uma forma de fazer isso seria a gente testar, por exemplo, descoberta por diretórios então aqui no começo, na fase de reconhecimento eu falei da gente testar aqui, analisar o código de fonte via, por exemplo, que tinha CSS aqui a gente começaria a testar essa estrutura do site nesse caso aqui, ele dá acesso negado mas a gente pode ficar tentando fazer várias coisas aqui admin, ADM, login, na mão e esperando uma hora encontrar alguma coisa ou uma vez que você já entende um pouco sobre o protocolo HTTP como eu expliquei no começo lá do curso se você entende esse código de erro, quando você acessa um recurso e esse recurso existe, ele vai retornar um 200 quando você acessa e o recurso não existe, ele retorna um 404 esse código HTTP, então você poderia criar um script e testar já uma lista enorme de possibilidades tanto de nome de arquivo quanto de diretórios e ele faria esse teste pegando só o que ele encontrou ali eu não vou explicar como cria esse script nesse minicurso porque eu teria que ou dar uma base de Python se a gente fosse fazer em Python ou dar uma base de Bash se a gente fosse fazer direto no Bash e aí eu teria que explicar o que eu estou fazendo e aí foge um pouco do minicurso a ideia aqui é a gente focar no Pentest na execução que a gente tem que fazer então eu vou usar, por exemplo, o DIRT que é uma ferramenta que já vem no CARE mas é primordial que você entenda então agora que eu já expliquei, por exemplo, o protocolo HTTP lá no início você não assistiu aquela aula aquela aula é fundamental para você prosseguir no Pentest por isso que ela está lá no começo desse minicurso então, uma vez que você entende isso se você tiver conhecimento de programação conhecimento básico de como funciona você já vai ter capacidade de criar a sua própria ferramenta que faz isso no curso completo eu ensino isso mas porque o curso completo eu dou toda uma base tanto de Python, de C, de Bash, enfim mas aqui no minicurso vamos nos concentrar em resolver o problema aqui por hora então, o DIRT, ele tem algumas Wordlists Wordlists dele, a Small, por exemplo, é uma Wordlist menor ele tem uma Big que é maior e ele tem outras que é específicas que tudo isso fica dentro do diretório dele que fica aqui em o SR Share DIRT e aí a gente vê que ele tem aqui dentro dele, o Wordlist e aqui dentro de Wordlist ele tem para testar vulnerabilidades, outras e aí, por exemplo, você coloca VUL ele tem aqui várias vulnerabilidades tanto para Apache, para Tomcat para várias tecnologias que ele testa aqui se a gente voltar um pouco aqui ele tem para testar Index, Small que é a Wordlist padrão dele e ele tem outras aqui então, você pode tanto usar uma dessas Wordlists criar sua própria Wordlist e passar isso para ele então, vamos fazer aqui um teste para a gente começar a testar a nossa aplicação então, vou executar o DIRT coloco o nome do site aqui www.grupobusinesscorp.com eu vou passar dessa forma aqui que ele vai usar a Wordlist comum dele a default mas se eu quisesse passar a Wordlist era só eu passar ela aqui na frente que ele trabalharia com a minha Wordlist e olha o que ele está fazendo aqui ele está testando todos esses diretórios aqui e se algum desses diretórios retornar um código de erro 200 no HTTP, na requisição HTTP ele sabe que esse diretório existe e aí, automaticamente, ele já mostra aqui para a gente então, se você não assistiu a primeira aula lá sobre o HTTP, assista para você entender o que eu estou falando então, a gente pode executar isso tanto no grupo Business Corp quanto no blog que foi apesar dele estar escrito que está desativado ali a gente pode confiar na mensagem que ele está dando ali vamos testar também então, blog.grupobusinesscorp.com então, aqui ele vai testar também utilizando o Derby outras coisas que a gente poderia fazer aqui verificar se, por exemplo, ele teria o arquivo robots.txt aqui nesse caso aqui ele não tem vamos ver se ele tem no blog no blog também não tem os dois retornaram 404 ou seja, não existe esse arquivo no servidor por que eu estou procurando por esse arquivo aqui? porque quando esse arquivo existe ele pode te dar informações geralmente esse arquivo ele serve para você desabilitar que motores de busca como o Google, por exemplo indexem a sua página então, quando você coloca esse arquivo aqui você pode desabilitar alguns diretórios que você não quer que ninguém tenha acesso então, se você acessar sites grandes aí é bem comum de você encontrar o robots.txt porque o desenvolvedor ele tira ele fala, olha tem um diretório aqui que é administração ou um diretório aqui que tem uma página de login que tem algum recurso que ele quer esconder geralmente ele não quer que isso apareça no motor de busca então ele desabilita isso no arquivo robots e aí quando você procura isso então, por exemplo vou abrir o Google aqui eu vou pesquisar por esse tipo de arquivo aqui então, eu vou falar eu quero que na URL contenha o arquivo robots.txt é insights.com.br por exemplo vamos ver se a gente encontra algum aqui posso colocar aqui que a extensão tem que ser txt pronto, agora sim aí aqui ele já mostra que tem, por exemplo alguns arquivos robots em alguns sites submarino, por exemplo tá vendo? então aqui ele desabilitou essas páginas aqui de aparecer, por exemplo no motor de busca muitas vezes nem sempre isso vai ter algo crítico ali, né mas muitas vezes você pode encontrar informações críticas é por isso que a gente às vezes procura esse tipo de arquivo bom, vamos voltar aqui só pra gente ver olha que interessante aqui ele encontrou o diretório do CSS que a gente já tinha visto lá, né que ele tá dando for bilha, né que a gente não consegue ter permissão de acessar por exemplo nesse grupo aqui mas aqui no blog ele encontrou um barra blog então se a gente vir aqui no blog e colocar barra blog vamos ver o que acontece opa a gente encontrou uma outra aplicação aqui rodando nesse nesse subdomínio aqui então a gente já tá começando a chegar em algum lugar então aqui vamos relacionar isso aqui que a gente encontrou e aí a gente pode deixar o derby rodando aqui ele encontrou também um CSS deixa eu ver onde ele pegou o CSS barra CSS sem o blog mas também tá dando for bilha ou seja a gente não tem acesso a esse recurso mas a gente já encontrou agora aqui um blog o barra blog aqui a gente encontrou o blog agora provavelmente isso aqui era o blog que tava ativo diretamente na raiz e aí ele tá aqui desativado e foi jogado aqui pra barra blog isso aqui pode ser muito comum em ambientes em produção porque o que acontece você tem várias equipes lá equipes de desenvolvimento equipe de TI enfim e às vezes tem um recurso lá que funcionava e aí esse recurso foi tirado do ar foi modificado ou às vezes esse recurso ainda tá no projeto piloto ainda não tá em produção vai pra produção depois e aí ele tá às vezes escondido em um subdiretório em um outro caminho aí então o caso aqui é exatamente esse então o blog por exemplo ele tá desativado mas na verdade a gente consegue acessar ele aqui com barra blog então aqui a gente chegou nesse blog aqui pode ser que esse blog tenha uma vulnerabilidade mas pode ser que ele não tenha também então a ideia agora que a gente acessou um blog vou analisar o código fonte dele dessa página aqui por exemplo e ver se a gente descobre alguma informação interessante sobre o que é esse blog o que poderia ser esse blog então aqui ele tem alguns endereços que a gente pode checar aqui a gente pode analisar olha que interessante aqui ele já fala por exemplo ele tem um comentário aqui wp-content temes se a gente pesquisar sobre isso daqui a gente vai ver que isso daqui é um padrão do wordpress ou seja bem provável que esse blog aqui seja um wordpress mais uma outra coisa blogs em wordpress geralmente eles vêm com essa meta aqui meta tag aqui onde o conteúdo vem a versão wordpress 4.7.2 um wordpress atualizado aí recente inclusive então está rodando uma versão recente aí de wordpress então a gente encontra aqui alguns é no código fonte mesmo alguns endereços que a gente pode testar aqui isso que é interessante a gente olhar código fonte então aqui por exemplo o endereço de imagem a gente poderia tirar aqui a imagem para ver se ele tem listagem de diretórios ativa deixa eu tirar aqui o código fonte não tem ele está ele está negado aqui ou seja ele não lista os diretórios mas se tivesse você poderia navegar por esses diretórios aqui mas aqui é interessante já que a gente vê então que está rodando por exemplo um wordpress uma versão de um cms a gente pode tentar deixar aqui rodando o derby para ver se ele encontra mais alguma coisa aqui a gente poderia inclusive usar uma outra ferramenta que serve justamente para a gente mapear aplicações web por exemplo chama nicto então nicto traço h aqui que seria o host que a gente vai testar e aí a gente passa aqui http blog .grupo businesscorp .com e essa ferramenta na verdade ela vai fazer várias requisições para esse servidor testando vulnerabilidades então se ela encontrar alguma vulnerabilidade que tem cadastrada aqui na base de dados dela ela vai retornar aqui para a gente então quando a gente fala de http quando a gente fala de vulnerabilidade web ferramentas que que fazem isso o que a ferramenta está fazendo ela está montando uma requisição baseada em uma vulnerabilidade que ela conhece que ela tem nesse banco de dados e está enviando isso para o servidor o servidor vai mandar um http response com a resposta ali se isso existe se essa se por exemplo ele manda uma requisição pedindo um robot se o robot existir ele traz o conteúdo do robot se ele não existir ele traz um not found então é sempre assim basicamente que funciona esse tipo de ferramenta notem que aqui ele está encontrando várias coisas relacionadas aqui ao blog então a gente pode fazer tanto uma uma varredura aqui manual quanto uma varredura automatizada através de uma ferramenta aí fica a seu critério definir o que você vai usar de acordo com aquele ambiente se ele não te barrar na ferramenta beleza se ele te barrar na ferramenta você tem que fazer uma análise mais manual a ideia é você entender o que a ferramenta está fazendo então para você entender por exemplo o que o Derby está fazendo seria interessante você olhar o log do web server então você pode subir um web server igual a gente aprendeu lá na aula de http rodar a ferramenta e ficar analisando o log para ver o que está chegando de requisição lá no log é assim que você aprende o comportamento da ferramenta o mesmo vale para o Nicto para essa outra ferramenta aqui certo bom vamos ver se ele encontrou mais alguma coisa bom olha que interessante ele encontrou alguns diretórios dentro do WordPress dentro do blog vou mandar seguir aqui para a gente ver olha que interessante ele encontrou a página de login aqui do WordPress copiar colocar aqui no nosso bloco de notes aqui então a gente já tem até a página de login agora do WordPress também a ideia aqui é que uma vez que a gente consegue identificar sistemas ativos aqui na próxima aula a gente tem que entender mais sobre esses sistemas então em Pentest você vai se deparar muito com isso no meio do Pentest você se depara com um sistema que você nunca viu com uma tecnologia que você não conhece ou às vezes um sistema que você conhece pouco então você precisa entender sobre aquele sistema aprender sobre aquele sistema para conseguir continuar com o Pentest então é isso que a gente vai fazer na próxima aula na próxima aula uma vez que a gente identificou que aqui a gente está usando o WordPress eu vou explicar um pouco mais do mindset envolvido nesse processo de você o que você tem que fazer quando você encontra uma aplicação e aí vou explicar sobre no nosso caso aqui do WordPress o que a gente faz nesse caso para a gente aprender mais sobre o WordPress ok espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula até mais pessoal e aí e aí e aí Obrigado.